Olá, professor, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? E você? Boa tarde a você, a todos aí. Quanto tempo que eu não vejo você? Não, pois é, o professor Legere é meu parceiro agora de Geopolítica em Foco. A gente se encontra toda manhã, às 10h30 da manhã. Você também está convidado a acompanhar principais notícias do mundo e, claro, a análise do professor Legere Mirham. E aqui, às quartas, também no Bom Para Todos, a gente dá essas notícias nas principais notícias do mundo com a análise do professor. E a gente vai logo começar falando sobre a cúpula do G20, né, professor? Acontece em Nova Delhi, na Índia. Lula embarca amanhã, a comitiva brasileira embarca amanhã, logo, inclusive, após o desfile cívico do 7 de setembro. E uma expectativa muito grande para essa cúpula, mas com algumas faltas, inclusive, que são bastante significativas. E o professor Legere traz para a gente essa análise. É, a ausência do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, já era esperada em função daquela farsa que montaram lá, do Tribunal Penal Internacional, expedir uma ordem de prisão contra ele completamente arbitrária, né? A maior parte dos países do mundo reconhece aquilo como um tribunal. Bem, a novidade é a ausência do Xi Jinping. Ele já tinha insinuado há um tempo atrás, aí nos últimos dias confirmou. Ele mandou, vai representar a China, o primeiro-ministro. Que não é qualquer coisa, é quem administra o país no dia a dia. A China, a figura do presidente é muito forte, mas ela é um sistema parlamentarista. Quem governa a China é o primeiro-ministro. Mas ele mandou um recado político e diplomático. Eu li hoje vários artigos em diversas línguas, porque, o que será que, que recado é esse? O Biden tinha a expectativa de fazer uma reunião paralela com ele, que é comum, né? As chamadas bilaterais. Não vai ter. O fato dele não ir, a interpretação, que era minha, mas eu vi que não estou sozinho nessa interpretação, os Estados Unidos vetam que a China adquira tecnologia de chips, mais avançada no mundo inteiro. Os Estados Unidos criam mini-OTANs lá no Pacífico. E os Estados Unidos, diariamente, mandam armas para Taiwan. E aí, querem manter uma relação de amizade com a China? Eles têm que se decidir o que eles querem. Essa ambiguidade estratégica, que é o nome que se dá a esse tipo de duplo comportamento em geopolítica, isso não pode continuar. Então, o Xi falou, olha, assim não dá. Não está esvaziando, não está negando, está mandando uma pessoa de primeiríssimo escalão. O Lavrov, por exemplo, é um grande homem, mas ele não é o primeiro-ministro da Rússia. Talvez até porque ele seja muito mais de confiança do que o próprio primeiro-ministro. Mas a Rússia também tem o seu primeiro-ministro, que a gente nem sabe o nome, porque a figura do presidente é muito forte. É comum isso, era comum em Cuba. A gente nunca sabe o nome do primeiro-ministro de Cuba, mas sabia o nome do Fidel. O Fidel não mandava nada em Cuba, era decorativo. Bom, agora, tem alguns problemas nessa cúpula. Aliás, é a 18ª cúpula. O primeiro problema maior é o documento final. Não está havendo consenso até agora na redação do documento. Corre-se o risco, e também não será a primeira vez, é muito comum, às vezes, quando não tem acordo, não tem documento final. Corre-se o risco de eles apenas darem alguma, cada um dar a sua entrevista, falar, etc., mas não soltar um documento. Porque os Estados Unidos querem impor para todos os outros a sua vontade, que todos os outros condenem, por exemplo, a Rússia. Isso não vai acontecer. O G20, ele mudou o perfil. Agora, o BRICS Plus, que são 11, os 11 estão dentro do G20. Já estavam, mas agora eles são BRICS. É como se fosse uma corrente. Olha, eu sou BRICS. Então, eles vão, ainda não vou dizer que eles vão atuar em bloco, mas, normalmente, eles já atuam no sentido do isolamento dos Estados Unidos. É uma barreira de contenção, que é o termo que eu tenho usado. Então, o G20 tem essa questão. Agora, o problema da China com a Índia, também nós não podemos minimizar. O Modi encerra a presidência dele no G20, nós já vamos falar, o Lula assume domingo, e ele é candidato à reeleição ano que vem. Não tenho acesso a pesquisas na África. Eu, sinceramente, torço para que o partido do Congresso, que governou a vida inteira lá, que é de centro, volte ao poder, porque ele é muito mais palatável. O Modi é de um partido racista, na verdade, como se fosse supremacista branco. Ele é hindu, hinduísta, religião, ele discrimina cristão e muçulmanos. Ali, cristão e muçulmanos comem o pão que o diabo amassou, como diz popularmente. Bom, ele é candidatíssimo à reeleição. Então, ele quer fazer dessa cúpula uma coisa maravilhosa. Não vai ser. E sobre o conflito que ele tem com a China, nas fronteiras, está muito agudo. E vai aparecer lá. Quer dizer, aí talvez mais o motivo também do Xi não ter ido, porque ele teria que cumprimentar, apertar a mão, agora vai deixar essa tarefa para o primeiro-ministro chinês. Em dois locais, eles têm conflitos, né? Que é na região de Ladáquia e na região de Aqsaicin. O conflito é tão grande que há um acerto entre os guardas da fronteira desses dois pontos de não usarem armas. Porque eles brigam toda hora e eles só podem usar paus e pedras, se acredita. E na última briga que teve, não pensa porque é pau e pedra, que morreram 20 pessoas. Então, você veja a tensão. Você imagina se todos eles estivessem armados, né? Aí começaria uma nova guerra entre a China e a Rússia. Então, infelizmente, essa... Agora, eu sei que já estou falando muito, mas eu não poderia deixar de falar. Eu anotei aqui, pesquisei, eu consegui. Como dizem aí os jornalistas, eu apurei. O presidente Lula vai defender cinco grandes questões e essas questões devem aparecer no seu discurso. Não sei se vai ser uma. No Briggs ele falou três vezes, né? Ele vai defender a questão da proteção ambiental como pauta fundamental, ele já está falando, né? Desenvolvimento econômico, combate à pobreza, empoderamento das mulheres e reformas das instituições multilaterais da ONU. O que é isso? Conselho de Segurança. E aí, para finalizar, vocês sabem que o Lula é um cara de sorte, né? Todo mundo fala. Não, a economia está crescendo, ele é um cara de sorte. Ele não é um bom presidente, ele é de sorte. Agora, já que é para falar que é sorte, então é preciso dizer, domingo ele assume a presidência do G20. É sorte, né? Em janeiro ele assume a presidência do Mercosul. É sorte. E ano que vem o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós somos aqueles membros, os dez membros rotativos, que não são permanentes, mas vamos ficar um ano na presidência. O presidente do Conselho de Segurança, que é um embaixador de confiança lá do governo brasileiro, é o que faz a pauta, é o que encaminha, faz alguma manobra e tal. Então, o Brasil vai ter três presidências a partir de janeiro. O Brasil vai ter um ano na presidência do Conselho de Segurança 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 do